Gente, bom dia! Pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as orquídeas simbídeos simbídeo, né? simbídeo que eu comprei por R$19,90 tem um supermercado aqui na minha cidade que sempre que as orquídeas perdem as flores eles colocam o vasinho de promoção por R$10,00 e tem vezes que tem umas que estão bem bonitas que compensa aí eu sempre passo lá pra dar uma olhada aí hoje eu fui lá com R$50,00 pra ver se tinha alguma, né? dessas muda e cheguei lá, tinha essa simbídeo que geralmente custa R$80,00 R$74,00, R$75,00 hoje tava por R$19,90 olha que linda que ela tá se eu pudesse eu comprava tudo mas eu tinha só R$50,00 aí eu comprei dois vasos essa daqui, ela tá com dois bulbos secos não, quatro bulbos secos e dois verdinhos com flor ai que flor mais linda que vaso mais lindo olha enorme a planta muito vistosa já essa daqui ela ela tá acho que com oito bulbos tudo verdinho, ó oito bulbos tudo verdinho e olha aqui duas hastes uma com flor e outra com botões e eu paguei R$19,90 e eu paguei eu paguei